Olá, hoje estamos aqui para apresentar vários experimentos. Um deles é a atração de alguns dos materiais que nos apresentavam. Uma caixa de plástico, papel alumínio, uma camisa de papel e um papel de acetato. O primeiro passo da experiência iremos utilizar a camisa que está carregada positivamente e o papel de acetato que está no início neutro. Quando atritamos a camisa com o papel de acetato, as cargas negativas do papel de acetato irão ser atraídas pelas cargas positivas da camisa, fazendo então com que o papel de acetato fique com carga positiva. Quando o papel de acetato adquire essa carga positiva, no segundo passo a gente vai entrar em contato com o papel de acetato e o papel de alumínio contato. No início, o papel de alumínio contato está com partículas línguas, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétricos. Quando entramos em contato com o papel de acetato e o papel de alumínio, as cargas negativas irão ser atraídas pelo papel de acetato, fazendo com que o papel de alumínio seja suba da caixinha em direção ao papel de alumínio. Tchau! 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 Os sapazinhos de alumínio serão atraídos pelo cabelo. O seu perpétuo pode fazer uma cartilher em balões. Ao adaptarmos para o corpo compulsivo, ele tem que finalizar. Então, ele atraia a latinha do lado dele. A luta mais afinal fica o seu perpétuo e não ativemos. Mas ele foi para o seu perpétuo. Adpflichtemos a sua perpétuo. Foi um perpétuo. Quando faz um perpétuo, ele não se esqueceu de fazer a natureza.